oi pessoal bem vindos a mais uma semana no nosso canal e hoje segunda feira cheguei em casa trabalho tô fotografando com câmera analógica várias fotos de plantas das florzinhas do jardim treinando né que é muito tempo sem tirar foto analógica até pegar o jeito dessa câmera também a gente nem sabe se ela tá realmente tirando foto quer dizer tá tirando mas a gente não sabe se tá ficando boça às vezes pode estar vazando luz e estiver entrando luz vai queimar todo filme com essa configuração que eu usei para tirar as fotos na câmera analógica óbvio mas eu tirei foto dessa plantinha tirei dessas aqui também aqui assim mais ou menos eu tirei uma foto de perspectiva tira uma foto também tirei uma foto dessas plantinhas aqui bem lindinhas e tirei uma foto aqui assim bom dia rappelle jane amados amados panela de fogado sem ai que delícia a que bonita que tá céu então eu tava achando muito estranho que o dia tá saindo de casa começando amanheci essa semana ontem e hoje né É muito estranho, daí eu comecei a lembrar que sábado pro domingo mudou o horário aqui, agora é o horário de verão Então a gente tá, em vez de estar acordando seis e meia da manhã, tá acordando cinco e meia da manhã Mas então tá né, agora eu vou trabalhar, se você me deixar Oi pessoal, eu saí do trabalho agora, parei o carro aqui pra tirar uma foto com a câmera analógica No caminho, vou mostrar aí pra vocês Agora eu parei em outro lugar aqui, vou tirar uma foto ainda, mas ó, o nome dessa rua que eu entrei é Mountain View Seria vista da montanha, é bem bonito aqui Oi gente, quarta-feira, eu acabei de sair trabalho e vim no mercado fazer compra Mas antes eu parei no mercado asiático que tem aqui pertinho Que na verdade tem comida de qualquer lugar do mundo E olha o que eu achei aqui, farinha pra fazer farofa que eu tô procurando há um tempão Palmito Aipim Ah, e água de coco, isso também tem no mercado, mas essa aqui é do Brasil Pelo menos tá escrito em português E aí comprei também já uma pedra pra molar a faca Porque na internet isso aqui é extremamente caro, e aqui é cinco dólares E eu comprei isso aqui pra experimentar tubinhos de boche Agora eu vou pro mercado fazer compra mesmo Nossa, vai tá feliz com essas coisas brasileiras aqui É bom saber o que é que tem Então, esse... A gente veio do outro lado do mundo pra comer o palmito de timbó, ó Pena que a câmera não tá focando pra mostrar pra vocês Hummm Hummm Chegarão sim Eu ia pedir pra abrir pra comer um Já tá no segundo aí, é pra comer final de semana Amor Que chegou hoje para nós Mostra-nos Um DJI Osmo mais Osmo mais E fizemos um investimento para o nosso canal Agora vocês não vão mais ver essas imagens assim, a tremida assim, ó Nossa, aí eu solto longe E compramos o Osmo com três baterias já É bom que ele tem... Conta amor, o que que ele tem? Ah Conte-nos, conte-nos Ele é muito bom Tá, mas o que que ele faz? Por que que a gente comprou ele? Porque ele establiza Establiza o que? Ah, é... Um margem Hummm Dá pra correr que vai ficar paradinho Não vai ficar assim É, se tu fazer assim vai... Claro, né? É Pessoal Hoje é sábado Dia Primeiro de outubro Então Vamos ver se vai focar A gente tá esperando um baby Acabei de fazer o exame Exame não, o teste Já tava dez dias atrasado Mas aí eu tudo Não, eu tô com cólica Eu acho que não é Eu tava chorando por tudo Tudo, 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 tudo Teve um dia que eu chorei, 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 chorei Uma coisinha que o Du falou Aí eu... Não, isso não é normal, eu não choro assim E aí Hoje tá Vou fazer o teste Daí a Sarah que mora comigo Tinha um Que ela ganhou de um médico E ela me deu pra mim fazer E aí Não consegui meio que parar de chorar Pela notícia Que estou grávida E é isso Agora temos nove meses aí Toda semana vocês vão acompanhar como é que é A vida de uma grávida aqui na Nova Zelândia Uma brasileira grávida na Nova Zelândia Então nossos vídeos semanais Não sei mais sobre isso agora, né? A gente vai continuar mostrando o que a gente faz Mas aí eu vou compartilhar com vocês Como é que é essa experiência aqui Tchau 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 E aí Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto